Eu vou no caldo de cana, vamo lá. É mais fácil ela virar aqui. Ela é mais fácil ela virar ali. Já está no shopping. Na verdade é virar lá na outra, ela está do lado do shopping. Você vai pela ciclovia. Opa! Vem! Você vai pela ciclovia. います que você está vivendo melhor.